O Daí não tinha culpa de nada no que estava acontecendo, o elenco é ruim, é vagabundo, é safado, um bando de jogador indolente, preguiçoso. Então, quer dizer, essa é a realidade do Santos. O Santos joga numa gaiola, tem gente que não gosta que eu falo que o Santos joga numa gaiola. A Vila Belmiro é uma gaiola. É um santuário, claro que é. Ninguém está negando ou desconhecendo ou destruindo a história do Santos e da Vila Belmiro. Óbvio, a Vila Belmiro é um santuário. É um santuário. Mas hoje, para o futebol, não serve mais. Se o Santos quiser continuar vivendo no passado, vai cansar de ouvir das torcidas rivais que o Santos vive no passado. E quem vive no passado é museu. O Santos não pode mais viver do Pelé. O Santos não pode mais viver da camisa branca imaculada do Santos. O Santos não pode viver mais da Vila Belmiro. O futebol mudou. O futebol mudou. O Santos não pode ser tratado como um clube de esquina, como antigamente era tratado, e era possível. Hoje não é mais. O Santos precisa ser tratado como uma empresa. O Santos não pode deixar... O Santos não pode perder a ligação que existe dele com a Série A. Porque se ele perder, vai ser difícil, companheiro. Vai ser muito difícil. Porque o Santos está numa cidade que não é capital de nada, numa região de baixa densidade demográfica, uma região que não é conhecida por suas riquezas. O Santos não tem mídia. A torcida do Santos não consegue se fazer presente nos estádios porque o estádio é acanhado, é uma gaiola. Então a impressão que passa é que o Santos é uma torcida pequena. Aí sai uma pesquisa do Datafolha e mostra que a torcida do Santos é maior que a do Fluminense, é maior que a do Atlético, é maior que a do Internacional, é maior que a do Botafogo. Mas na prática o que se vê não é isso. Quando você pega lá o ranqueamento de público presente no estádio, você vê lá o Santos à frente só do América e do Goiás. Porque o Santos joga numa gaiola. E o presidente do Santos, que poderia fazer alguma coisa, que já foi começado a ser feita na época do Pérez, nada faz. Esse presidente está destruindo o Santos. Está destruindo o Santos. Dá para escapar? É futebol. É só nisso que eu me apego. É só nisso e mais nada. Porque o time, o elenco é ruim, o time é abominável, o técnico é incompetente e o coordenador de futebol atual, o Alexandre Galo, até esse momento, 15 para meio-dia de sexta-feira, ele até agora não demitiu o treinador. Ah, Sr. Armando, mas quem demite é o presidente. Não. Se eu sou coordenador de futebol, eu falo assim, escuta, se você não demitir, eu saio também. Eu saio agora. Eu saio agora. Ele está se apegando ao cargo? É isso, Galo? Você tem a obrigação de demitir o Aguirre. Aliás, eu quero saber quem foi o maldito que indicou o Aguirre para o Roeda. Porque o Roeda é ignorante, é obtuso. A gente sabe muito bem disso. Então, se você oferecer para ele o pipoqueiro da esquina e contar para ele e falar que o cara é bom, ele vai pegar, porque ele não sabe nada. Ele é ignorante de futebol. Ele é ignorante, absolutamente ignorante. Ele entendia de computador e meia dúzia de computador numa salinha, que se deu super bem na vida, que Deus o abençoe, que ele continua rico assim. Vendeu lá para uma empresa, parece que por 200 milhões de reais, o cara é milionário, entendeu? Então, ele vive disso, ele dá uma sorte na vida, é um bolo gato. Agora, ele não tem a menor condição de ser presidente do Santos. Não tem a menor condição. E o Conselho Deliberativo do Santos nada faz. Nada faz. Observa tudo olimpicamente. Observa o Santos ser rebaixado a cada rodada que passa. Aí o Santos... Eu leio nas redes sociais, na internet, etc. A dúvida do presidente do Santos é a multa do Agui. Paga, caralho! Vai para a Série B. Imagina o prejuízo que isso vai ser. Imagina o prejuízo. Não vai pegar o dinheiro da televisão. É a única fonte de renda garantida que o Santos tem. Vai vender esse bando de perna de pau para fora? Consegue vender quando você se associa a um empresário? Tudo bem, então vamos conseguir vender esse marco. Eu não aguento mais ver o Marcos Leonardo com a camisa do Santos. Graças a Deus, o Conselho já foi. Quem tinha que ter ficado foi embora. Foi o David Washington. Então, gente, é uma situação muito complicada. Uma situação muito difícil. Eu acho que o Santos já era. Eu acho que... São 15 jogos, Sr. Mano, que nós temos pela frente aí. O Luan Costa aqui está dizendo que o Santos teria que ganhar oito para... Isso é... Isso é uma coisa. Isso pode variar, mas enfim. O que ele quer dizer é o seguinte. O Santos, para escapar, ele precisaria ter um aproveitamento, um desempenho que ele não teve em nenhum momento nesse campeonato. O Flavinho, deixa eu te dizer. Olha, o Odair Helman, que todo mundo reclamava, e eu era voa solitária defendendo o trabalho dele, eu era voa solitária e fui muito criticado por isso. O Odair Helman foi demitido na 11ª rodada, depois que o Santos perdeu para o Corinthians por 2x0 na Vila, jogaram lá os rojões. Eu juro que causou a interdição. Exatamente. O Santos estava naquele momento na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos em 11 jogos. E um aproveitamento de 42,4%. De lá para cá, o Santos fez 12 partidas. Ganhou 7 pontos e o aproveitamento é de 19,4%. Então, eu pergunto para você, torcedor de Santos, que encheu o saco do Odair sem parar nas redes sociais. Você que não vai para o campo. Você que é um pentelho, um chato. Está com saudade do Odair? Está com saudade agora, velhinho? Está? Você que encheu o saco do Madson. Está satisfeito com o Júlio Caissara? Com o João Lucas? Aí, eu postei o seguinte também. Os 42,4% de aproveitamento do Odair, hoje em dia, colocariam o Santos na 10ª colocação na posição do Cruzeiro. Ou seja, a 8 pontos na situação do rebaixamento. Estão satisfeitos? Descobriram? Escuta, gente. É o seguinte. Gente, o Odair não tinha culpa de nada no que estava acontecendo. O elenco é ruim. É vagabundo. É safado. Um bando de jogador indolente. Preguiçoso. Está aí, que eu postei isso aí no meu Twitter. Entendeu? Agora, você pode dizer para mim, Márcio Mano, espera um pouquinho, mas você não criticou o Odair e agora você está criticando o Aguirre? É diferente. Se você não consegue entender, se você não conseguiu enxergar isso, a diferença que há entre eles é mais preocupante ainda. Porque o Odair colocava em campo o que o Santos tinha de bom. Esse, esse idiota, desculpa, eu não vou falar idiota, perdão, perdão, não é idiota não, perdão, desculpa, desculpa, passei do ponto. Esse incompetente do Aguirre, incompetente, idiota não, perdão, eu peço perdão. Esse incompetente do Aguirre, ele, o Santos contrata um monte de jogadores e deixa no banco. E o ataque do Santos ontem contra o Cruzeiro era Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza, que estão lá desde o começo do ano, que estão colocando o Santos, que já colocaram o Santos nessa situação. Por que que não põe o Morelos desde o início? Por que que não inventa outra coisa? Aí no intervalo do jogo ele pega e tira os dois jogadores de construção do Santos, que são o Jean Lucas e o Nonato, para colocar o rincão de volante e o centroavante, para jogar junto com o Marcos Leonardo. Quem que leva essa bola para lá? Eu? Não chegava. Não chega, óbvio. Não chega, óbvio. Óbvio que não chega. Entendeu? Então, gente, é uma situação muito complicada. O técnico é muito incapaz. A diretoria do Santos é igualmente incapaz. O Galo me parece, nesse momento, muito omisso. Não está fazendo absolutamente nada. Dez para meio-dia, estou falando aqui há quase cinco minutos, e o Aguirre continua como técnico do Santos. Perdão aí sobre o idiota. Quero retirar, quero dizer mais uma vez que eu peço perdão por isso. Se eu não estou enganado, o Santos finalizou ontem pela primeira vez, aos 26, aos 29 minutos do primeiro tempo com o Lucas Braga. Numa bola que ele recebe do Marcos Leonardo, sai na cara do goleiro e aí resulta num escanteio e aí teve uma sequência de escanteios ali. Ou seja, Santos não produziu absolutamente nada. E aí eu queria surfar essa onda aí levantada pelo Sormani da questão do técnico, né? Porque muitas vezes no futebol brasileiro, e isso também parte dos dirigentes, né? Quando o time está mal, o cara olha para o técnico e fala, vai embora. É o mais fácil. É moleza fazer isso. Qualquer um de nós pode fazer isso. Sormani citou o trabalho do Odair Helman aí, que pode não ter sido espetacular, longe disso, pelas limitações do time. Por culpa de quem não contratou jogadores lá atrás e contratou agora um monte de jogador no meio do caminho. E aí chega um técnico, claramente para mim, inferior ao Diego Aguirre, ao Odair, que é o Diego Aguirre, né? Para tentar fazer algo que o Odair Helman, mais gabaritado, não conseguiu fazer. Então é necessário ter um conhecimento de futebol mínimo nessa história. Falar, peraí, deixa eu pegar o trabalho que o Odair Helman fez no Fluminense, no Internacional, trabalhos honestos, diante do contexto, dos contextos expostos naqueles momentos, e pega o time do Santos. O time do Santos, eu repito aqui, fez bons jogos sob o comando do Odair Helman. Muitas vezes o resultado não veio, por causa da limitação técnica dos jogadores. O jogo contra o Grêmio no Alfredo Giacone, que é o primeiro jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, o Marcos Leonardo perdeu três gols, cara. Então, assim, o Santos, o Odair Helman deu, no conceito dele de pensar futebol, as ferramentas para os jogadores criarem oportunidades. Só que os caras erraram, por deficiência técnica, ou por, sei lá, falta de cabeça para saber o melhor momento para finalizar. Teve um jogo contra o Cruzeiro, logo depois, no primeiro turno. Mesmíssima coisa. O Santos criou oportunidades. As ferramentas estavam lá. E aí, o que você faz? Não, manda embora. E traz o Paulo Turra. O que o Paulo Turra fez no futebol? Que o credenciasse... É preciso ligar, é concré. Fala, peraí, eu estou tirando um técnico que está fazendo o máximo, que dá claramente, cara, claramente, ele fazia o máximo que dava com aquele time do Santos. E aí, você comete um pecado, um pecado. E aí, você manda embora o cara e traz um técnico que não tem credenciais para isso. Então, qual o raciocínio por trás disso? E aí, piora a situação com o Diego Aguirre. E é o que a gente está vendo ontem. O primeiro tempo ontem foi um horror. Foi uma coisa horrorosa. Foi um jogo horroroso. Se fosse mais tarde, seria problemático conseguir assistir até o final aquele jogo. Foi um horror. Foi um horror. Eu não consigo ver honestamente, infelizmente, você falou de todos aqueles que amam futebol. E o Santos está inserido no coração daqueles que amam futebol. Eu não vejo com esses caras que lá estão, que passa pelo Galo, passa pelo presidente André Jueira, uma possibilidade de o Santos ter um baita, um clichê, uma virada de chave para escapar do rebaixamento. Eu queria mencionar aqui também, eu vivo dizendo que o Santos, a única saída para o Santos é se tornar uma SAF. Mas não é qualquer SAF. Ah, virou uma SAF. Não, não é assim. Óbvio que não é assim. Tem que saber quem vai ser o cabeça dessa SAF. Então, por exemplo, se você pegar o Neymar e o Neymar resolver comprar o Santos, ele vai chegar lá no Flamengo e vai falar para o Gabriel. Gabriel, vamos voltar lá para o Santos? Bruno, vamos voltar para os caras, voltam. Os caras voltam. É o Neymar. Você chega para o Arrascaeta. Estou dando só o exemplo aqui. Estou sentindo o Flamengo, que é o time máximo. É um time que eu admiro. Você chega para o Arrascaeta. Arrascaeta, vamos jogar lá. Vou dar 10 do Pelé para você. Pô, é o Neymar falando. Aí aparece lá o Douro da 777 e compra o Santos. Ele vai chegar para o... Você acha que ele vai dobrar? É, é. Para dobrar o Gabriel. Por exemplo, eu estou falando do Gabriel, porque o Gabriel está embaixo contra o Flamengo nesse momento. Claramente embaixo. Se o Santos fosse uma SAF hoje, capitaneada pelo Neymar, e que o Neymar fosse jogar, vamos dizer, pelo pai dele, tá? E o Neymar fosse jogar, o Neymar ia chegar para o Gabriel e falar, escuta, vamos fazer uma dupla nós lá do Santos, pô. Eu, você e o Bruno Henrique, tá? Vou trazer o Arrascaeta também, vamos pegar do Palmeiras o Gustavo Gomes. Gustavo, pô, aqui jogou o Mauro Ramos de Oliveira. Ah, mas o Palmeiras jogou o Luiz Pereira. Eu sei, pô, eu sei, mas aqui jogou o Mauro. Vem para cá. O cara, pô, o Neymar que está me chamando, caramba. Aí eles chegaram, o Messi está encerrando o contrato com o Inter de Miami. O Messi, pô, vamos lá para o Santos, caramba. O Neymar tem essas coisas. Então a saída para o Santos é essa, é essa. Só que as pessoas, muitos, não entendem e não querem, não veem dessa maneira e eu respeito.